Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouquinho de oxidação de alcinos. Então a gente vai relembrar um pouquinho quais são os reagentes utilizados na oxidação branda, na enérgica, quais são os principais produtos formados em função da estrutura do alceno e faremos alguns exercícios. Então é interessante que na hora dos exercícios você pare o vídeo, leia o enunciado, tenta fazer, aí depois você vê a explicação e para ver se você teve alguma dificuldade ou não, tudo bem? Então aqui a gente tem um resuminho das reações de oxirredução sobre as quais nós vamos tratar. Então é importante que você lembre o seguinte, uma reação vai acontecer oxidação quando houver o aumento do número de oxidação de um dos elementos. Então nós temos aqui o exemplo do carbono. O carbono aqui, o número de oxidação dele é zero, porque aqui ele é uma substância simples, ele não perde elétrons e nem ganha elétrons. Mas aqui no CO2, o número de oxidação do carbono é mais 4, por quê? Então vamos lembrar que aqui é uma ligação covalente, sendo que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono e cada oxigênio aqui, ele está recebendo dois elétrons aí do carbono. Então o carbono é como se ele estivesse perdendo quatro elétrons. Então isso aqui é uma carga formal, não é que ele está perdendo mesmo, ele está perdendo por diferença de eletronegatividade. Então o NOX dele aqui é mais 4. Então como foi de zero para mais 4, aumentou o NOX, então ele sofre oxidação. Quando a gente faz uma reação de oxidação com o alceno, o produto obtido depende do carbono que faz a ligação dupla. Então aqui nós temos o exemplo de um alceno tetra substituído. Se a gente for fazer a usonólise, os produtos formados serão exclusivamente cetona, porque a carbonila ela tem os substituintes que são os carbonos, certo? Agora, se a gente for fazer uma oxidação com permanganato em meio básico, que é uma oxidação branda, ou em meio ácido, que é uma oxidação mais enérgica, os produtos também serão cetona, porque o carbono aí dos alcenos, eles são substituídos, certo? Agora se for uma oxidação com o alceno trissubstituído. Então aqui ó, só esse carbono que é hidrogênio, os demais são uma cadeia carbônica qualquer. Então para a usonólise nós vamos ter uma cetona para o carbono de substituído e nós teremos um aldeído para o carbono aqui monossubstituído. Na oxidação com permanganato de potássio, seja ela branda ou enérgica, então nós teremos aqui ó, cetona para o carbono que tem lá os dois substituintes e um ácido carboxílico, porque por se tratar de uma oxidação mais enérgica, essa oxidação não consegue parar lá no aldeído. Então ela oxida até ácido carboxílico. Numa oxidação com o alceno dissubstituído, então nós temos aqui ó, dois carbonos, duas cadeias carbônicas, então nós teremos como produto aqui cetona. Agora aqui onde nós temos os hidrogênios, o produto formado é o formaldeído, certo? Formaldeído. Agora na oxidação com permanganato de potássio, seja ela branda ou enérgica. Então você vai ter cetona como produto e como esse carbono aqui, ele tem dois hidrogênios aí, ele vai se transformar em CO2, ele não vai formar um produto orgânico, certo? Aqui a gente tem os reagentes que são utilizados na oxidação branda e na oxidação enérgica. Então aqui na oxidação branda, o número de oxidação do manganês vai de mais 7 no permanganato de potássio para mais 4 no de óxido de manganês. E ele vai produzir aí 3 mols de oxigênio atômico, tá? Então houve aqui uma redução do manganês. Na oxidação enérgica a gente usa ácido sulfúrico e o número de oxidação do manganês vai de mais 7 para mais 2 e a quantidade de oxigênio atômico produzido é maior. São 5 mols de oxigênio atômico para cada 2 mols de permanganato de potássio. Então a redução do manganês e meio ácido ela é mais intensa do que meio básico, porque o NOX vai de mais 7 para mais 2 e a quantidade de oxigênio atômico liberado é maior. Por isso que tem essa diferença entre a oxidação branda e a oxidação enérgica, porque está relacionado com a quantidade de oxigênio atômico produzido. Então vamos começar com a zonólise de alcinos. Então o nosso alceno ele vai reagir lá com ozônio e vai produzir um aldeído ou uma cetona. Como que a gente sabe se é aldeído ou cetona? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir no meio aqui o nosso alceno, tá? Então onde tem a dupla ligação a gente vai substituir por oxigênio. Aqui do outro lado da molécula também. E você tem aí os substituintes que eu chamei de R, tá? Então são esses substituintes que vão nos dizer se o produto formado é aldeído ou cetona. Então se esse R for, por exemplo, um hidrogênio e aqui esse R um CH3. Então nós vamos ter aqui um aldeído. certo? Se esses dois R's forem, por exemplo, CH3. Então nós teremos aqui cetona, certo? Então olha esse exemplo, o zonólise de 2-metil-bult-2-N. Então divide aqui no meio. Então você tem um CH3 ligado com o carbono e aqui um outro hidrogênio. Então aqui vai entrar o oxigênio. Na outra parte da molécula, são dois CH3 ligados com o carbono. Vai entrar o oxigênio aqui. Então isso aqui vai produzir a cetona e aqui vai produzir um aldeído, certo? Aqui eu tô mostrando o mecanismo da reação. Então aqui os três átomos de oxigênio que estão entrando aqui pra formar o ozoneto. Aí a hidrólise, você tem aqui a molécula de água que ela vai retirar um oxigênio pra produzir o peróxido de hidrogênio. E após a hidrólise, vai produzir aqui o nosso aldeído e a nossa cetona, certo? Então olha aqui a ozonólise do bult-2-N. Então vamos dividir o nosso carbono aqui em dois. Então esse primeiro carbono tá ligado com o hidrogênio e um CH3. Então aqui vai entrar um oxigênio. Agora aqui ó, essa parte da molécula. O carbono também tá ligado com o hidrogênio e com um CH3. E vai entrar o oxigênio aqui. Então por isso que vão formar aqui ó, duas moléculas do aldeído, que é o deído, que é o etanal, certo? A oxidação enérgica de um composto orgânico, tendo em vista como agente oxidante permanganato de potássio em solução ácida, resultou em três substâncias assim identificadas. A substância 1 é isômero estável do propanal. Então lembrando que aqui tá a fórmula estrutural do propanal, tá? Três átomos de carbono. A substância 2 é o gás carbônico e a substância 3 é água. Essa informação permite afirmar que o composto orgânico inicialmente oxidado é benzeno, metipropeno, eteno ou bult-1-eno. Então lembra que pra formar CO2 você tem que ter uma dupla ligação no final da cadeia, tá? Mas se fosse o bult-1-eno nós teríamos essa situação aqui ó. A dupla ligação tá aqui no carbono 1. Então formaria o CO2 aqui, mas aqui formaria o propanal e não o isômero do propanal, tá? E ele tá falando que vai formar o isômero, então não pode ser esse. Aqui o eteno não pode ser porque ele tem dois carbonos. E só nos produtos aqui nós temos quatro carbonos, três do propanal e um do CO2. Agora o metipropeno pode ser, ó, vamos montar aqui o metipropeno, ó. Então você tem aqui, então fazendo a oxidação você vai ter a formação, aqui ó, entrou a carbonila e aqui CO2. Então você vai ter a formação da propanona. A propanona, ela é um isômero estável do propanal, tá? Mesma fórmula molecular, só que a estrutural é diferente, certo? Então por isso que é a alternativa B. Aqui só pra você lembrar quais são os produtos formados na oxidação enérgica. Então, como a quantidade de oxigênio atômico, oxigênio ativo é muito maior, por isso que a gente chama, diferencia ela da oxidação enérgica, da oxidação branda, né? A enérgica produz mais oxigênio atômico. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho pra você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau pessoal! Tchau!